I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Dumb my hair up real big beauty queen style High heels off I'm sailing all out Tá filmando? Boa tá filmado hein Fica bom hein Tenta acompanhar Tenta acompanhar Vai que eu passo Tenta acompanhar 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 E aí galera do YouTube, vamos fazer um vizinho aí com o Lenon E aí gurizada, o Lenon vai vir agora, milhão Tá filmando aqui, tá filmando aí Lenon, vou fazer uma senha pra ti E aí vem que vem berrando Caraca, show de bola Aí ó Não é mesmo, a próxima vai ser filmando Acho que deu Aí vem o cara Aí vem o cara E aí deve ter ficado top Ficou jóia Mas eu passei no pau Só bota barulho Fui Aí galera do YouTube, vamos ver o Lenon ali na curva dele ali, fazer uma curva louca aqui Aí vem ele Aí tá gravando O cara se assustou Vamos ver Tá gravando Tá gravando Aí vem ele Tá uma bala Perfeito Tá gravando 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 Tá gravando